Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog, como que vocês estão? Gente, hoje tá se encaminhando pra tarde agora já, e eu decidi organizar esse início da minha semana por aqui, alguns lanchinhos pra gente comer durante a semana, que fica bem mais prático e já ter as coisas assim prontas, né? Então eu quero fazer a granola, eu quero fazer o iogurte, quero também fazer um bolinho, e quero ver se eu consigo fazer umas torradinhas que a Alice amou, que eu faço com pão, pão assim que já tá mais velho, né, que já passou um, dois dias, eu corto e faço umas torradinhas, e a gente aqui tem um creme de ricota ainda na geladeira, é bem gostoso de comer com essas torradas. Então vou fazer isso pra organizar a minha semana, os lanchinhos, e vou te mostrar, vamos lá. Eu vou começar fazendo torradinha, tenho esses três pães aqui que sobraram, estão bem mais pra durinho já, então eu vou cortar fatias, né, e vou fazer torradinhas, passar manteiga, orégano e levar no forno. Aproveitando torradinhas no forno, agora eu vou fazer bolinho pra minha neném, é um bolinho sem açúcar, e essa semana eu vou fazer de maçã. Ó, a gente vai começar colocando aqui no liquidificador, baixo no liquidificador, tá? Um ovo, agora é meia xícara de aveia, flocos finos, tá? Como vocês podem ver, a minha tá um pouco misturada, porque acabou a de flocos finos, daí eu coloquei a de aquela outra, sabe? Os flocos um pouquinho maiores. Vai dar certo também, mas a de flocos finos fica melhor. Um quarto de xícara de uva passa, tá? Ela que vai deixar o bolo docinho, a uva passa e a maçã, né? E agora a gente vai colocar uma maçã, eu tô colocando com casca mesmo, e a gente só tirou a parte do meio, tá? A sementinha, o cabinho, e daí é uma maçã lavada, limpa, né, higienizada e com casca. Essa minha é aquelas maçãs pequenas, tá? Não é uma maçã muito grande. Agora é meia colher de azeite ou óleo de coco, ou pra quem não tiver, óleo de soja, né? Agora a gente vai ligar e bater bem. Agora é uma colher de cafezinho, tá? Pequena, de fermento químico. Vou trabalhar pra filha e vamos bater mais um pouquinho. Ó, renderam seis bolinhos. A minha forma é de silicone, mas mesmo assim eu untei, tá? Porque tenho receio de grudar. E agora eu vou levar pro forno. É bem rapidinho, cerca assim de 10, 15 minutos tá pronto. Eu não encho bem, ó, porque ele dá uma crescidinha e a gente colocou o fermento, né? Gente, que uma delícia, tá? Até pra gente mesmo. E pras crianças, né? Bebês que já tão comendo e que tem, às vezes, prisão de ventre, né? Dificuldade, assim, no intestino de fazer o número dois. É bom porque é com aveia, né? Então a aveia, ela tem bastante fibra. É bem bom por isso. Agora, as minhas coisinhas que estão no forno saindo, eu já vou colocar a minha granola. Eu já mostrei aqui no canal como que eu faço, mas já acabou, então vou fazer de novo. Uma xícara e meia de aveia. Essa aqui é a aveia mais grossa, ó. É ela que é a base pra granola. E aí você pode acrescentar o que você quiser. Eu gosto de acrescentar esse mix de sementes. Vem semente de abóbora, de girassol, linhaça dourada, linhaça marrom, gergelim e chia. Ó, bem bonitinho. Vem 30 gramas de cada semente aqui, tá? E aqui eu também gosto de colocar esse, que é um mix de nuts. Daí aqui vem amendoinho, vapaça, vem nozes, castanha. Eu vou adoçar, né, com mel, então vou acrescentar o mel. Mas você pode usar, por exemplo, açúcar demerara, açúcar mascavo. Pra quem não gosta do mel, né? Porque ele fica com um toquezinho de mel. E, gente, meu azeite acabou, eu vou acrescentar óleo. Mas não é nada saudável o óleo, né? Então se você tiver um azeite de oliva, se você tiver um óleo de coco, é muito melhor. Mas eu vou acrescentar, não vai muito. Então eu vou colocar o óleo mesmo pra eu conseguir fazer hoje. Porque eu não sei quando que eu vou conseguir comprar o azeite de oliva ou o óleo de coco, por exemplo. E aqui é bem simples, a gente só acrescenta tudo numa vasilha e mexe. E aqui é a minha ajudante que tá me ajudando, ó. Aprendendo a fazer e comendo também, disfarçando, disfarçando. Olha, uma cicalona de mel. Misturei bem, passei pra forma, olha, tem que ficar bem esticado. Então eu coloquei tudo aqui, daí não coube tudo aqui, eu botei um pouco pra essa forma aqui. Mas tem que ficar bem esticadinho. Agora vai pro forno, conta 10 minutos, bota o timer, 10 minutos. A gente vai parar, né? Tirar do forno e vai mexer pra que ele misture bem e seque todos os grãozinhos. Enquanto conto os meus 10 minutos da granola, eu vou colocar um litro de leite aqui na panela, leite integral. E vou levar no fogo pra esquentar, quase ferver, pra gente ir fazer o iogurte. Olha a fofura que fica os bolinhos nessa forma. Estão prontinhos, já frios, eu vou colocar numa vasilha. Torradinhas prontas e bolinhos prontos também. Já dei até metade pra nenê. O meu leite tá quase fervendo, ele já tá se mexendo ali, ó. Já tá no ponto pra desligar. Ele vai ferver daqui a pouco. Eu vou desligar, vou tirar bem a nata e vou esperar agora ele ficar morno, pra daí sim... Eu tava gravando o meu timer da granola, apitou. Pra daí sim a gente passar pra uma vasilha com o iogurte. Ele tem que tá assim, morno, sabe? E deu os 10 minutos, já é hora de mexer. Ih, ainda falta bastante. Tá vendo como ela tá bem úmida? Tá bem, bem molhada. Não tá perto, não. Agora eu vou deixar 15 minutos em vez de 10, tá? Da última vez que eu fiz, foi 3 vezes de 10 minutos. Então eu deixei 10 minutos, abri e mexi, deixei mais 10, abri e mexi, deixei mais 10 e tava prontinho. Todos os lados bem crocante. Mas dessa vez eu já vi que preciso deixar um pouquinho mais. Então eu vou deixar, vou botar o timer 15 minutos dessa vez. Agora eu vou pra uma difícil missão de catar meu feijão, separar meu feijão pro almoço. E eu digo difícil porque esse feijão aqui é daquele bem da roça mesmo, que vem da roça. Então ele tá bem sujo, eu preciso catar, escolher ele com bastante cuidado. Lavar ele bastante, porque ele tá, assim, com, ó, casquinha, com bastante sujeirinha, sabe? Então eu preciso catar ele bem, porque tem bastante pedrinha, bastante sujeirinha. Hoje eu vou lavar ele várias vezes, pra daí deixar ele de molho. Eu vou até colocar meu óculos, porque senão é difícil. Sem óculos vai ser bem difícil. Terminei de escolher meu feijão. E já pitou os minutos da granola, agora ela já tá ficando mais seca. Já dá de ver que já não tá mais tão úmida. E já tá com mais carinha de torrada, já. Eu vou mexer aqui, pra virar bem, né? E vou colocar mais 10 minutos. Daí eu te mostro, a gente vai vendo. Pronto. Ai, estourou até a luz, gente. Mas a minha granola agora está pronta. Ficou o total de 40 minutos dessa vez, tá? Mas deu o tempo certinho do meu leite já estar morno. A gente coloca o dedo e consegue aguentar 10 minutos. 10 segundos, desculpa, quanto até 10, né? Então agora, eu já passei aqui pra essa travessa. Essa travessa tem uma tampa bem boa, que é a que eu vou usar. Ah, mas eu tenho que ver se ela cabe no forno. Eu acho que essa travessa não cabe no forno. Deixa eu medir, gente. Pera aí. Se eu tirar a grade do forno, dá. Então eu vou tirar, daí vai dar certo. Agora eu vou colocar o iogurte. O iogurte é aquele que só tem dois ingredientes. E depois eu vou colocar duas colheres cheias de leite em pó, tá? Porque dizem que ajuda a dar consistência. Só mexer bem e levar pro forno já desligado. Mas como o forno tá quentinho, faz da granola, né? Acho que vai dar um time bom, vamos ver. Meu iogurte tá aqui. Tô só esperando o forno dar uma mini esfriadinha pra eu colocar. Já tirei a grade, que daí cabe essa minha tigela da Tupperware bem grandona. E aqui já tá o meu feijãozinho de molho. Tirei bisteca aqui pra... Vou colocar na geladeira pra descongelar pra amanhã. Aqui eu vou também tapar. E agora as meninas terminaram de jantar, eu vou pra essa parte, né? Boa! E aqui tô esperando a granola também dar uma esfriada pra eu colocar na vasilha, no pote. Bom dia! Dia seguinte por aqui, gente. Como vocês estão? Bom dia, e olha a casinha das meninas. Ontem o Xande chegou e conseguiu terminar a mação do telhado. Ó que bonitinha. Agora é só colocar as telhas. E aí também falta pintar, né? Ai, gente, tem um monte de coisinha pra fazer, mas... Ele quer tentar terminar esse mês. Vamos ver até o aniversário da Alice. Oi, gente. Tirei meu iogurte aqui. Eu estou animada, porque ele já não se mexeu todo quando eu peguei a vasilha. Então eu acho que talvez tenha endurecido. Eu estou muito animada. Porque quem acompanhou a minha trajetória aí viu que meus últimos iogurtes não deram nada certo. Gente, eu acho que sim. Sim, pessoal! E tá, tipo, muito duro. Vocês não estão noção? Dancinha da Vitória. Agora, gente, daqui, olha isso. Ai, tá muito duro. Ele vai pra geladeira, tá? No mínimo, quatro horas. Tô pensando em deixar bastante tempinho. Depois eu te mostro, tá? Eu tava aqui lavando a minha louça e as andorinhas apareceram de novo, gente. Olha que bonitinhas que elas são. Elas ficam sempre ali. O Xande acha que elas estão montando o ninho. Porque, deixa eu te mostrar o lugar, ó. É bem na frente da minha pia. Eu tô aqui, ó, lavando a louça. Eu tava ali. Quando eu olhei, elas estavam ali bem bonitinhas. E é sempre o casalzinho. A gente acha que é um casal, né? E sempre juntinhas. A gente acha que elas estão fazendo um ninho ali. Muito fofinhas. É um passarinho lindo, né? Bom, gente. Agora é fim de tarde aqui do dia seguinte. Já eu vou pra mais uma etapa que eu faço. E me ajuda bastante na organização, assim, pra semana. Que é fazer um bolinho. Assim, quando a gente vai pra tomar café da manhã, café da tarde. Sempre tem um bolinho pra servir. É super fácil. Então, vou fazer meu bolinho da semana. E essa semana eu vou fazer cenoura. Toda semana eu sempre tento diversificar, né? Faço de banana, faço cuca, faço bolo de fubá, bolo de milho, bolo de chocolate. Hoje eu vou fazer de cenoura e vou te mostrar. Eu comecei separando os ingredientes. Eu vou batendo no liquidificador. E eu sempre gosto de começar batendo os líquidos. Então, eu sempre coloco o ovo, coloco óleo. É uma xícara de óleo, gente. Mas é isso aqui que eu tenho de óleo em casa, ó. Então, eu tenho meia xícara de óleo. Eu vou colocar mais duas colheres de manteiga, tá? Pra servir como o restante do óleo. Mas, na receita aqui no box de informações, eu vou colocar a minha receita original, que é uma xícara, tá? Essa receita eu peguei lá no Instagram, me na casa. E são duas xícaras de cenoura. A cenoura, eu sempre faço ralada. Vou medindo, vou ralando e vou medindo, né? Duas xícaras. Eu acho que ela ralada, é mais fácil a gente acertar o bolo e o bolo não ficar empatumado, né? O meu liquidificador, por exemplo, ele é um liquidificador até que potente, sabe? Então, assim, bateria ela, picada ela, em rodelinha. Mas eu prefiro ralar pra prevenir. Então, são duas xícaras, uma xícara de açúcar e quatro ovos. Eu vou bater essa mistura aqui. Vou sempre começar colocando os ovos embaixo, porque eu acho que os ovos embaixo também já me ajudam a bater a minha mistura, sabe? Aqui numa tigela, eu acrescentei uma xícara, mais um terço de farinha de trigo. E aqui em cima eu vou acrescentar a minha mistura do liquidificador. E aí E aqui em cima eu vou acrescentar a minha mistura, mas um terço de farinha de trigo. Meu bolinho desenformou lindamente, ó. Fofinho! Estou animada. E a minha calda também ficou pronta. Essa aqui é aquela calda de creme de leite, tá? Vou deixar os ingredientes aqui no box de informações, mas é bem fácil, né? Creme de leite, açúcar, manteiga e chocolate. Bate, daí você mistura tudo e deixa engrossar até ficar com essa aparência de que... Sabe raspando do fundo da panela igual um brigadeiro? Daí ela tá pronta. Agora eu só vou colocar aqui por cima. Música... 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 Oi, gente, deixa eu te mostrar que eu mudei a receita, eu tava com medo, mas parece que ficou até mais fofinho. Olha isso. Primeiro a cor linda, né, de bolo de laranja. Gente, não, tá muito fofinho, vocês não tem noção, não ficou empatumado. Nossa, muito gostoso. Eu vou deixar aqui no box de informações a receita original, né, que é com óleo e eu vou colocar do lado o que eu usei, que foi meia xícara de óleo e uma colher bem cheia de manteiga, tá? Porque eu não tinha o óleo todo, né? Mas eu amei. Daí eu lembrei também que ontem eu não te mostrei a granola, né, então vou te mostrar agora. Deu esse potão aqui cheio de granola, gente, olha isso. Bastante granola, olha a cor dessa granola, que coisa mais linda. Deixa eu te mostrar aqui. Olha isso. Olha essa granola, habitual. Hum, que delícia. Faltou coco, as lascas de coco. Mas nossa, ficou muito gostoso. Você pode colocar cacau, pode usar da forma como você quiser. E agora, gente, eu quero te mostrar o iogurte, porque eu coloquei ele na geladeira de manhã e eu não abri desde então. Vou abrir agora com vocês, vamos ver como é que tá a textura. Tá bem durinho, parece. Ai, gente, tá muito duro, misericórdia. Deu certo, que emoção. Menina, deu certo, olha isso. Ai, que emoção, gente. Que emoção. Bom, gente, mas por aqui eu vou encerrar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você fizer alguma das receitas, se você gostou, comenta aqui embaixo. E se você fizer e quiser me marcar, eu vou ficar muito feliz de ver. Eu vou deixar todos os ingredientes aqui no box de informações. A gente se vê no próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, porque a gente tem vídeo quase todos os dias aqui no canal. Um beijo, Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.